E aí, mano, a Embraza chamou aí pra lá, pra oficina, me emprestou a Porsche dele, aí, aproveitar, já entrego. Nossa senhora, essa Porsche tá gritando demais, véi. Tá amanhecendo já. Você é louco, véi. Me ligou. Acordei assustadão, véi. Ele vem e fala pra eu ver pra oficina, eu fiquei bolado. Tô maluco. Não sei nem se por aqui tem caminho, vamos ver. Tem. Nossa, eu entrei em um lugar muito nada a ver aqui. Mas dá pra passar. Só que aí eu saio na rua errada, entende? Aí eu tenho que voltar tudo de novo. Ou não. Ou sim. Por que que eu dei essa volta? Vai tomar no cu, não é possível, cara. Uh. Opa. Não roda não. Tá, eu só vou estacionar essa Porsche aqui logo, antes que eu bata a causa dele. E ele fique bolado comigo. E no dia de meu aniversário, eu tenho que pagar uma Porsche. Essa Porsche aqui tá linda, hein, véi. Gostei que tá ali dentro. Alô? Eita porra. Susto, véi. Alô, bolso. E aí, Max? Que passa, tudo bem? Tá bom. Cadê o Embrasa? Embrasa, tá aí? Eita, minha cara é que eu dormi ali, mano. Ainda não, mano. Esse cara era um desgraçado, mano. Que susto, cara. Oi. Não tá pensando em comprar uma BMW, não, velho? O que? Uma moto ou um carro? E aí, Embrasa? E aí, uma moto ali, ó. Ah, tá. Ah, nem, mano. Tô sem grana. E aí, Embrasa? Esse cara tá vendendo cachorro, Briseira. E aí, esse cara tá certo. Tá pensando em comprar uma moto, não, velho? Uma BMW ali, ó. Não, tá tranquilo. Na mão ali, ó. Eu não gosto de moto. Tá. Eu bebeu, fala, mano. Que você tinha me chamado aqui. Primeiramente. Feliz aniversário. Valeu, mano. Inanniversário, mano. Parabéns. Obrigado. Não vou ficar me chica no fulginho, caralho. Não vou chicar 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 no fulginho. Eita porra. Não vou chicar no fulginho, você não me dá no golfe de cara, tê. Tá, tá, fala aqui logo, cê me acordou de manhãzinha. Eita. Ficou pelo horário, mano. Tranquilo. Não vou esperar mais, cara. Ah, tua parte tá ali, ó. Bonitinha. Do jeito que cê me entregou. Fica aqui, espera aqui, por favor. Tranquilo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 pode crer nós nem sabia que tinha irmão é tem várias coisas sensacionais ai cai solta forte então, tu é meu irmão? hum tu tá vivo aí? ai sim eu quero de você perceba ele tranquilo mano no dia que ele vai vir eu vou estar jogando umas coisas de boa bota o carro com aquele ali? hum pode crer então se você não mostrar que gostei quase vai gostar de você talvez goste eu também gosto muito de conforto é, é como a gente to não não você não entende meu irmão na verdade nem meu pai entende ah então é aquela confusão pesada não tem um pouco de interesse pode crer tá pronto? não dá sim, pronto é oi 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 Se você for a fight, você for a f*** a night Você vai, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah All I can see, all the mamas put your domes up and party with me On the count of three, everybody claim where you're from One, two, three, the bottom, that's where I'm from That's where I reside, that's what I represent till I die Tuck your chains in, put your drinks down And your sets up and get wild for the night Pitbull ride, tracks move like a Lex Trunk Mama, you got the next nut Alright Pick a low in the VIP with four fingers in the air, hollering, fall Life, I'm that chico that'll put it down for his people Get my hands on any and everything, but I always keep my hands clean Cause Miami's full of dirty money and dirty things Oh yeah, if you're broke but you're still pimpin', drinkin', smokin', insane Oh yeah, oh yeah, if you're ballin', buyin' bottles, insane Oh yeah, my... Man, não é possível, mano... Puta que pariu, oi... Embrasa, velho... Não, calma aí, deixa eu... Eu vou te ligar com o Kaique aqui, velho, Kaique, o Max, sei lá, mano... O que você tá chamando? O bombeiro tá chegando, velho... Vai, tem dia, tem dia, tem dia, tem gente... Mano, não, não, sério, para com essa porra dessa voz, velho... Mano, embrasa... O embrasa acabou de capotar e o carro dele explodiu com ele dentro aqui na minha frente, velho... Eu acho que ele morreu, mano... A polícia tá vindo, viado, chega logo... Polícia, bombeiro, eu tô ouvindo tudo aqui... Que pariu, velho... Mano, justo no meu aniversário, ele me deu um carro, eu fiz aniversário, só porque eu pedi para testar o carro... Ele tá ali dentro do carro... O que é isso, cara? Gente, você já ligou para a bolsa, já ligou para a bolsa, já? Eu deve tá vindo já, eu ouvi barulho... Mano, vou meter o pé logo, vou meter o pé que eles só viram... Que louco, embrasa, cara... Que belo dia pra morrer... Meu aniversário, eu ganhei um presente do cara... Só porque eu sugeri, a culpa é minha, só porque eu sugeri para testar a porra do carro... Se não tiver sugerido, ele tá aqui agora, mano... Ah, cara, cara, velho... Daí, não quer conseguir, mano... É, seu personagem, tá levando para um dia normal, não quer conseguir... Ah, mano, meu aniversário, velho... Ah, mano, não quero acreditar que ele morreu, velho... Ele não deve ter morrido, não... Ele deve ter pulado, sei lá... Ai, cara, porra, filha da puta... Eu bati a porra do carro... Tá bem ácido porque tava dentro do carro... Sei lá, cara, eu só não vejo qualquer coisa pra mim que faz sentido, eu só não quero acreditar que ele morreu, porra... A voz é... Como é que diz? É... É... É meditado, é impulso, é extinto, cara... Ah, sem querer, é nem possível... Vai falar, rapaziada, eu vou sair do botão, eu fiquei, mano... Tô pensando no bagulho aqui... Tranquilo... Tô falando... Porque, mano, justo no meu aniversário... Faz tempo já... Eu já... Já fui... Porra... Descobri que era adotado, mas... Pá, fiquei de boa... Aí eu encontrei meu pai, fiquei feliz... Aí agora foi só chegar, justo no meu aniversário... Chegou no meu aniversário... Ganhei um presente do cara, pô... Um dos melhores aniversários da minha vida... Só porque eu sugerei pra... Testar a porra do carro... Essa bosta acontece... O cara morre na minha frente, capotando por causa da porra de um carro que brotou do além... Merda! Ah, pra melhorar eu bati a porra do carro ainda... Deixa eu entrar logo, velho... Pelo amor de Deus... Quem deram, mano... Uma semana passou já... Tô fazendo velório do Embrasa agora... Vai pra lá... Não vou... Mago de roupinha preta, não... Só vai pra lá logo... Tô nem acreditando ainda... Eu não quero acreditar, mano... Ah, se eu não... É possível, velho... A... Se eu olhar aqui... Pelo visto... E aí também... Vou pegar essa pista aqui... Acho que... É o lado interior... e aí calama e aí eu já abriu o filha da puta do caralho mano culpa o amor de deus e sorte o cara vai morrer no aniversário na tua frente o carro explode na tua frente capotando e sorte o pior é que não foi acidente botou um cara aqui ó botou um cara com um carro assim tipo não botou um cara um carro prata cinza sei lá que porra que ela tipo o cara que bateu em mim tá ligado no subaro e jogou ele para cima ele foi voando para cima do meu carro eu joguei de lado eu joguei para um lado e para a direita eu joguei para a esquerda quando eu joguei para a esquerda que meu carro parou ele caiu do meu lado e o carro dele eu já deixoui de ver com elas é tudo bom é tudo bom eu só falo é tudo bom é tudo bom force ire que ire gente é que eu 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 é Tchau 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 Mas eu prometo que eu vou achar ele já que teu irmão morreu na minha frente foi uma parada sinistra com essa explosão lá o bagulho foi doido Tô correndo cá Tchau 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 Ela vai te comer uma porrada Cadê a porra do louco? Vai ficar aí então. Não, tô falando que vai ficar aí e não vai ir com a gente. Vambora. Essa porra vai pro banheiro, some do nada. Cadê tudo? Cadê ele? Alguém tá vendo ele? Ah não, o cara vai ter no meu carro, vagabundo. Sumiu, velho. Ah tá, vambora. Você pode fazer minha última despedida com esse carro, porque eu tô com receio de ficar usando ele. Sei lá, em brasa eu ganhei no meu aniversário. No mesmo dia o em brasa morreu na minha frente. Ah, mas é por isso mesmo né mano? Então, por isso mesmo, tô com receio de usar ele. Imagina se acontece a mesma coisa que aconteceu com o meu Subaru com ele. Aquele cara lá que arrebentou meu Subaru. Olha que esse cara volta do nada. Porra, garoto. Vocês me deixaram aqui mesmo. Eu falei. Nossa, não, pô. Vou dar um cagando. Eu tô indo pro aeroporto que tem aqui perto. Eu vou fazer a despedida do meu carro. Eu tô indo pro aeroporto. Ó, a despedida é doendo em brasa no caso. Que p***, please We hurt each other Just like a lover And don't think twice about that And I feel like something's bad But hell, I'm used to that I always turn my back And I wanna feel something